Homem que estaria bêbado, atrapalhando, importunando pedestres, observe ali. Só que isso, ele não fica barato não, viu? Dessa vez não. Olha ali, olha o que aconteceu. Quando ele perturba quem está na fila da lotérica, ele toma o troco, bem agredido. A confusão aconteceu na cidade de Paissandu, no interior do estado. Ninguém fez boletim de ocorrência, isso que é duro, né? Ninguém fez boletim de ocorrência. Mas ali, o cara vai provocar, acha que não dá nada, não é isso. E deu. Acabou nocauteado, aquilo ali que está no chão, é um saco de... Bom, não posso falar, né? É um saco de pessoa. Vamos entendendo assim. Provocador, maldoso, sabe-se lá quantas vezes ele não vinha fazendo isso, em plena luz do dia, com testemunhas e mesmo assim eles não têm medo. Eles não têm medo. Olha quantas mulheres que estão ali. Quantos homens? Tomou. Que seja a lição para ele parar. Procurou, achou.